Olá, chegamos à última aula do nosso curso de Transparência e Direito de Acesso à Informação. Ao longo dele, vimos como o direito de acesso foi se desdobrando a partir do direito de liberdade de expressão até atingir autonomia e reconhecimento histórico como um direito humano fundamental. Tivemos contato com outros conceitos importantes, como os conceitos de informação pública, transparência ativa, transparência passiva e vimos como o direito de acesso à informação é crucial para o aprofundamento democrático, para a melhoria do processo decisório, para o combate à corrupção e para assegurar o exercício de outros direitos. No curso, tivemos a oportunidade de discutir dois conjuntos de práticas e comportamentos completamente opostos que são encontrados na administração pública. A cultura do sigilo, baseada no segredo e na desconfiança com relação aos usuários de serviços públicos. E a cultura da transparência, voltada para a criação de uma lógica de diálogo e de cooperação entre Estado e sociedade. Procuramos destacar ainda quais tipos de posturas e práticas podem ser adotadas cotidianamente pelos agentes públicos para contribuir para a superação de uma cultura do segredo rumo a uma cultura da transparência. Abordamos também como foram se modulando os princípios norteadores e a jurisprudência das leis de acesso à informação numa perspectiva global, acompanhada pelo Brasil. Em outras aulas, analisamos a legislação sobre o direito de acesso no contexto brasileiro, procurando apresentar os principais dispositivos da LAI, no âmbito federal, e do Decreto Estadual 58052, de 2012, no âmbito estadual. E também destacar os mecanismos e instrumentos adotados pela legislação que visaram assegurar a transparência ativa e passiva na administração pública brasileira. Vimos as principais diretrizes da LAI, o conceito e a importância dos dados abertos para a garantia da transparência ativa e para a melhora da vida dos cidadãos, e os casos em que estão previstas as restrições de acesso, que envolvem informações sigilosas e pessoais. Ressaltamos como a LAI criou um novo serviço público, o Serviço de Informações ao Cidadão, ou SIC, voltado especificamente para a garantia do direito de acesso nos órgãos públicos e entidades. A LAI também definiu prazos, procedimentos e instâncias de recurso. Vimos ainda quais as responsabilidades e sanções previstas aos agentes públicos. Além disso, você que acompanhou o curso pode comprovar que os agentes públicos não podem sofrer qualquer tipo de sanção pela difusão das informações públicas, uma vez que ele estará apenas cumprindo o seu dever ao divulgar esse tipo de informação. Finalmente, acompanhamos o panorama da implementação da LAI no Brasil, enfocando tanto os diversos poderes, executivo, legislativo e judiciário, como os entes federativos, União, Estados e Municípios. Podemos perceber que a LAI vem avançando bastante no país, mas que ainda há muito o que se fazer para melhorar e aprimorar a transparência pública e o acesso a informações. Neste sentido, destacamos ainda as experiências, inovações e algumas boas práticas que já vêm ocorrendo no mundo e no Brasil, como as iniciativas implantadas pela Controladoria Geral do Município de São Paulo e o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Esperamos que este seja somente o início ou mesmo uma contribuição à sua formação neste tema. Diversos outros materiais estão disponíveis e podem ser acessados por meio de nossa página na internet, no endereço gestaonlai.sp.gov.br. Lá é possível encontrar diversos guias nos quais apresentamos detalhadamente os principais dispositivos da Lei de Acesso à Informação e do Decreto Estadual nº 58.052, de 2012, como o Guia do Agente Público e o Guia da Transparência Ativa, por exemplo. Também disponibilizamos estudos e notas técnicas, como o panorama da implementação da Lei nos municípios paulistas e o estado da arte da transparência ativa nos órgãos colegiados da administração direta do Estado de São Paulo. Este curso foi possível devido à soma de esforços de servidores públicos de diversas organizações do Estado de São Paulo. Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio da UDEMO, da UCH e da FUNDAP, e também do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Contamos ainda com a valiosa contribuição de especialistas, tanto da Associação Atigo 19, engajada na defesa do direito de acesso ao redor do mundo, como da Controladoria Geral do Município de São Paulo. A todos os convidados e convidadas e a equipe envolvida diretamente na produção do curso, gostaríamos de registrar no nosso agradecimento. Este é um curso idealizado por servidores para servidores, visando contribuir no processo de aprofundamento da transparência na administração pública do Estado de São Paulo. Sabemos que o sucesso da implementação de uma cultura da transparência depende de muitos fatores, como uma sociedade civil ativa, o respeito ao Estado de direito e muita vontade política. Mas acreditamos também na capacidade transformadora dos agentes públicos no cumprimento de sua missão. Este curso foi feito com dedicação para que nós, agentes públicos, possamos participar coletivamente de maneira efetiva dessa mudança de cultura, tendo em vista os benefícios sociais e culturais que o direito de acesso à informação pode promover para toda a sociedade. Afinal, cabe a nós, servidores e servidoras públicas, concretizar o regime de acesso em nossa prática cotidiana. Esperamos que você possa somar esforço aos nossos, divulgando o curso para seus pares, engajando-se na promoção da cultura da transparência. Lembre-se, agora a publicidade arrega e o sigilo à exceção. Por último e mais importante, agradecemos profundamente a sua atenção e envolvimento nesta atividade. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto